É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área com mais um produto, estamos aqui na Praça Santa Cecília, da qual acontece várias festas aí com a rapaziada, estamos tomando uma metinha, para dar um clima né Patrinho? Boa, pode acreditar, é isso aí rapaziada, estamos aqui juntinho, mano Claudinho na área aí. E aí rapaziada, tudo bem? Agora a cerveja para... Para moer o bico né, para moer as palavras. Agora é o seguinte, vou levar uma musiquinha que eu lembrei, acabei de lembrar agora, música de minha autoria, meu parceiro Ademir Fogaça e Kiko, a gente gravou, quem gravou essa música nossa aí foi o grupo Moleque Travesso, rapaziada do Moleque Travesso, vou estar postando essa música aí, também sem compromisso gravou uma nossa também, grupo Encanto e outra rapaziada, essa aqui foi o Moleque Travesso, mais ou menos assim ó. Música É isso aí rapaziada, do Moleque Travesso, grande abraço aí, banjo emersonbrasamusic.com.br, você compra lá. Música